O caulinha veio do caulinha aí, olha a quantidade de óxido de ferro, olha a quantidade de óxido de ferro que a gente encontra no material, muita concentração de pirita, que é o famoso ouro de tolo, uns quartzozinhos bem bonito, uns quartzozinhos bem bonito, alguns minérios de cobre, a gente pode ver alguma coisa de minério de cobre, e o amigo ele tá ali, a gente tá descalçando o barranco, depois que a gente descalçar, isso aqui é meio perigoso, o barranco, ele vai ceder igual foi feito na parte do material, então a gente começou aqui agora, a gente tava lavando o material que já tinha sido tirado, e agora que a gente terminou, a gente começou agora novamente o trabalho de tiragem aí, então o amigo vai tirando ali, ele vai tirando, vai enchendo o saco, porque agora a gente vai trabalhar muito mais do que isso, porque daqui a pouco tá escurecendo, mas ele tá descalçando, ele vai tirando o caulinho ali, e vai enchendo os sacos ali, e vai colocando todo esse material no saco, e novamente a gente vai levar esse material pra lá. Então aqui ó, eu falei com vocês, saco, a gente tem que ter bastante saco, tem que ter bastante saco aí, o amigo vai enchendo o saco agora, eu vou ajudar ele a encher também, e é isso que eu queria mostrar pra vocês ó, a concentração do caulinho é muito grande, e o ouro, esse caulinho, ele segue justamente onde você pode encontrar o ouro aí, muita concentração de ferragem, vou mostrar pra eles aqui ó, ó, a concentração de ferro, minério de ferro, e aqui a gente tem tirado um ouro bem bacana, as pepitas bem boas, então galera, é isso aí, é, queria explicar pra vocês aqui, nós estamos aqui num garimpo particular, eu tenho muita gente que tem entrado em contato com a gente, e gente, o rapaz ele tá aqui no processo de registrar a área, a área ela tá sendo preparada pra ser registrada, e logo assim que o rapaz registrar essa área, isso aqui vai ter bastante vaga, é, tem muita gente tentando ligar pra gente, então, a gente, foi tanta gente, o fluxo é tão grande de gente comentando, conversando, falando com a gente, gente que infelizmente não tem como, às vezes é 10 mil pessoas tentando conversar, tentando falar com a gente, então às vezes a gente não tem como responder todo mundo, mas assim que a gente puder responder, pode ter certeza que a gente vai responder, e vai dar uma boa explicação, o que a gente puder explicar, a gente explica, aquilo que a gente não puder explicar, se a gente puder explicar mais pra frente, a gente vai explicando também, mas é isso aí galera, vamos juntar esse materialzinho aqui, eu quero ver se a gente consegue fazer, pelo menos, mais uma última lavada, são agora quase 4 horas, até umas 6 horas dá pra gente ficar aqui, ver se até umas 6 horas a gente consegue mostrar pra vocês aí, o materialzinho aí, vou dar pausa agora no vídeo aqui, e vou ajudar o amigo ali. É isso aí galerinha, o amigo tá lá, parei os sacos ali, precisamos dizer que a ponte foi dar acesso à fazenda, e agora nós vamos descer lá embaixo pra fazer a lavagem, que é o lugar do rio mais próximo. Então eu parei meu carro lá, e agora eu tô indo pra cá pra poder ajudar o amigo ali. Vamos lá, vou descer os sacos com ele ali, a gente vai lavar, daqui umas 2 horas a gente mostra pra vocês. É isso aí galera, galera pros Brasil, estamos aqui, mostrar pra vocês, estamos aí mais uma vez, hoje a gente tá lavando o material lá embaixo, a gente tá bateando todo o material que a gente tirou de lá, a gente tá bateando esse material lá embaixo, que fica o lugar mais fácil de batear, porque aqui tá muito ruim de batear ele aqui. Nós enchemos mais 10 sacos lá em cima, o amigo ele já tá terminando de passar, o sol já foi embora, o sol já foi embora, então a água suja um pouquinho por causa da lavagem, mas isso aí, sujou um pouquinho lá embaixo também, mas é porque a gente tá aqui desde 5 horas da manhã. E hoje, graças a Deus, tivemos um bom resultado, pegamos aqui esses 10 sacos, o rapaz tá ali no último saco ali, a gente vai mostrar pra vocês aqui o procedimento. Até aí, o material que nós estamos botando nos vazios. Então a gente, olha lá, botei a calha mais ou menos no nível, ele tá terminando de encher o outro saco ali, esvaziou o outro de lá, a gente tá fazendo material lá de cima, a ponte passa lá em cima, lá onde eu mostrei pra vocês, e ele tá botando material aí, material vai lavando, tem uma vazão muito boa aqui, eu tava montando da última vez lá em cima, mas lá a vazão é pequena, então eu vim montar dessa vez, aqui, o ouro aqui tem sido muito bom, eu tenho pegado uns ouro bem bacana aqui, tem uma pepita pequena, tem um ouro pó, um talco, uns ouro granulado, também tem pegado bastante ouro granulado, mas a pepita aqui é muito, muito, muito boa. Então gente, durante, durante pessoal, durante 7 dias, na verdade 10 dias, nós juntamos todo o material que nós pegamos, já vai pra duas semanas, todo o material que nós pegamos, nós estamos juntando, e hoje, quando eu chegar no alojamento, a gente vai estar pesando esse material pra vocês, pra gente saber quanto que deu, dentro desses 10 dias, e vocês vão descobrir junto com nós, da Garimpes Brasil, quanto que tá dando, aqui, nesses 10 dias. então gente, o amigo tá ali, ele tá, ele tá lavando o material, creio que já não vai demorar muito, já vai terminar, quero pedir pra vocês deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho, a gente tá tentando trazer cada vez mais, um conteúdo bacana pra vocês, gente, esse momento aqui, a gente preparou pra vocês, a gente já estava indo quase que embora, agora, a gente ia terminar, a última vez ia embora, e eu falei com ele, não, a gente tem que fazer um vídeo, pra mostrar pro pessoal, o pessoal que tem seguido a gente no canal, que tem participado com a gente, a gente tem que mostrar, como é que tá aqui. Gente, eu não tenho conseguido responder todo mundo, o canal tem crescido muito, afinal de contas, esse último vídeo que a gente postou, ele bateu em 5 dias, mais de 100 mil visualizações, então, a gente tá tentando fazer o máximo possível, pra responder todo mundo, a gente teve que desativar, a configuração de ligação, e as configurações, de ligação do WhatsApp, então a gente tá só com o WhatsApp, a gente tá respondendo só no WhatsApp, se a gente não te responder na hora, por favor, não fique chateado, assim que a gente ver, a gente vai responder a vocês. Então é isso aí, gente, o amigo tá ali, concluindo ali, e eu quero mostrar pra vocês hoje, na íntegra, enquanto eu vou mostrar pra vocês, um bocadinho aqui, do espaço aqui, o lugar é bem lindo, aqui é uma fazenda bem antiga, tá ali ó, ali tinha um antigo moinho, muito bonito, eu quero essa sobra lá em cima, vou mostrar pra vocês, é um moinho construído na época pelos escravos, tá, um moinho todo de pedra, olha lá, tá vendo, aquela parte ali ó, estrutura ali ó, era um moinho construído todo de pedra, todo de pedra de mão, e o moinho, ele tinha umas rodas grandes, que ela vinha, descia até aqui, onde fazia a lavagem, a rodagem do moinho, pegava ali, ali tem um babuzal, a parte onde a gente sobe ali, alvasão de água, alguns sacos que a gente trouxe, do material que a gente trouxe pra cá, a última vez a gente tava montando aqui ó, só que a vazão d'água ali é pequena, tava demorando muito, então hoje nós trouxemos, pra lá, do lado de lá, olha o galinho, já tá, começando a escurecer, a iluminação tá baixa, mas o galinho, do amigo ele tá terminando ali ó, a gente vai mostrar pra vocês, a área aqui gente, ela tá sendo registrada, o amigo tá, o dono aqui da propriedade, tá terminando a, aqui a parte burocrática da coisa né, da lavra garimpeira, e logo assim que ele registrar a área aqui, aqui vão ter muitos, muitos, muitos lotes mesmo, você vê que ele vai jogando devagarzinho, olha lá, pra dar tempo do material lavar, esse material ele vai descendo aos poucos, vai ficando agarrado na tela, vai ficando agarrado na trama, e aos poucos ele vai, vai limpando, essa semana agora a gente vai tá, indo a Barbacena, que eu vou buscar a minha calha profissional, vou buscar meu material, que a gente veio por indicação do amigo, a gente não sabia como é que estava, nós estamos aqui já faz duas semanas, então semana que vem agora, a gente vai em Barbacena buscar o material, eu creio que se não o próximo vídeo, no outro, você já vai tá vendo a nossa calha profissional, nosso equipamento todo aí, já trabalhando, em nome do Senhor Jesus, ele vai tá com material bacana aí, galera, vou ajudar ele aqui agora, a tirar esse material dali, tirar essa calha daqui, vou tentar fazer isso pra vocês sem, sem pausar, vou ver se dá pra fazer isso sem pausar, coloquei uns pesos aqui de mão, tá vendo, deixa eu abaixar a trama agora, pra terminar o resto do material de sair, terminar de sair aqui o resto do material, deixar ela aqui, vai terminar de sair o materialzinho aqui, ó, pedi um amigo pra tirar a outra pedra lá de cima, agora você pega por baixo nela aí, com muito cuidado, por baixo, mais aí no meio aí, isso aí, por baixo aí, cuidado pra não cortar a mão, mais embaixo, pegou, levantou, isso aí, com cuidado, deixar um pouquinho dessa água, não inclina pra cá, vamos, tentar trazer ela pra cá, bem devagar aí, cuidado aí, pra mostrar isso pra vocês, gente, se a gente precisar pausar, leva ela pra aí, e tá só um minutinho, ó, então vamos botar ela aqui, não tô vendo nenhuma pepita por cima, porque a vazão ali é um pouquinho maior, é, por isso que eu quero trazer minha calha profissional, gente, quero agradecer a todos os inscritos, é, o nosso vídeo tem crescido muito, muita gente participando com a gente, e é isso aí, gente, a gente sempre quer trabalhar com seriedade, com verdade pros nossos inscritos, porque a gente sabe que o inscritos merece respeito, então a gente tira, a gente separa, um pouco do nosso tempo, do nosso dia a dia, pra mostrar pra vocês isso aí, mostrar pra vocês como é que a gente trabalha, pega aquele potinho verde lá pra mim, a gente quer mostrar pra vocês, a realidade do nosso trabalho, e é isso aqui que a gente quer mostrar, ali ó, já vi umas pepitinhas, já vai dar pra mostrar pra vocês bem legal aqui, deixa eu dar uma olhada melhor nesse carpetinho, tá vendo ó, é esse carpete que eu sempre falo com vocês ó, esse carpete vazado, tá vendo ó, ele segura a pepita, se tiver alguma pepita vai estar presa nele aqui, não dá essa bateria, se tiver alguma pepita vai estar presa nele aqui, e, vou botar aqui ó, pra não perder nada, botar esse materialzinho aqui, tinha um pequeno ouro talco ali, e agora eu vou fazer isso aqui gente ó, eu vou lavar, o rapaz vai lavar pra mim ali ó, então ó, o rapaz ligou a máquina lá em cima, eles estão colocando lá agora um moinho, chegou um moinho aí, o moinho faz um barulhão gente, ele ligou o moinho lá em cima agora ó, quase três quilômetros, dá pra gente escutar o moinho ligado, olha só, e tá aí, o rapaz vai continuar jogando água pra gente aqui, e aí, 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 tem um potinho ali, tem alguma areia também, mais uns pepitinhos, isso aqui eu vou enrolar ele aqui pra não perder gente, eu vou enrolar ele aqui ó, vou colocar ele aqui ó, nessa bateia, e depois eu vou olhar ele com cuidado, quero mostrar pra vocês aqui ó, tem um potinho, não, não, para deixar copiado, aqui, vou botar aqui, vou mostrar pra vocês agora gente, aí, pedi desculpa vocês aí a filmagem, a gente tá tentando, a gente não manja muito de filmagem, estão aqui ó, ó, passou aqui ó, para o potinho pra eu lavar, ó gente, ó, ó, aqui ó, talvez eu consigo dar zoom pra vocês verem, olha aqui ó, 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 um, aqui tem dado as pepitinhas muito boas, esse material aqui gente, foi duas horas de trabalho, uma hora e meia, duas horas, a gente já tá finalizando, porque aqui fica meio longe, e para trabalhar aqui de noite é impossível, então a gente tem que sair antes de, de escurecer, então eu vou mostrar pra vocês aqui ó, e o ouro gente, ele é pesado tá, o ouro quando ele, quando ele fica na batéia, ele fica no sinalzinho ali ó, ó, o ouro ele é pesado, então eu vou mostrar pra vocês na batéia, vocês vão ver que tudo sai, menos o ouro, ó, uma pepitinha aqui, as pepitinhas tá vendo gente? Algumas ficam agarradas aqui nas tramas, como as tramas são mais largas, ela vaza por carpete, e o carpete ele vai segurar as pepitas que lá não segurou, quanto as daqui, então agora eu vou juntar isso aqui ó, vou juntar aqui, e vou colocar aqui ó, nessa outra batéia, ó, vou lavar esse material aqui pra ele ir pra batéia lá ó, aqui pode ter ficado algum material aí, ó, o amigo tá lavando ela ali ó, tiramos a trama aqui ó, 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 já dá pra ver um pozinho aqui ficando no final da, final da calha, então nós vamos lavar a calha, sobrou um materialzinho aqui no final, esse materialzinho que a gente vai lavar, ó, e o rapaz pra filmar agora pra mim, filma sim, que impeto por favor, aqui ó, vou ser dão tadinho o material ali, ó, ó, vou botar aquele ourinho aqui ó, ó, tem que ser uma suptinha, tá vendo aí, vou chegar um pouco mais pra vocês verem, pegamos aqui ó, suptinha bem boa, e ali tem mais gente, vamos limpar ali, então agora eu vou botar isso aqui, porque tem gente que falou que não viu eu tirar, tem gente que falou que não viu eu tirar, que não viu eu limpar a calha, então hoje eu tô mostrando pra vocês que Minas Gerais tem muito, muito ouro, garimpo do Brasil é isso aqui ó, mostra na íntegra, então eu vou colocar pra vocês aqui agora, olha, 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 Aqui, gente Aí que eu sempre falo com vocês Ó Ó Aqui tá muito, muito, muito bom Gente, pro vídeo não ficar longo As pepitas que tinha aqui, ó A gente já tirou Eu vou botar esse material aqui agora, ó Vou botar ele aqui Porque todo o ouro talco tá ali Então agora, gente, eu vou pegar esse material aqui De um amigo pra vir comigo Vou deixar esse material ali, ó Pra ele vir aqui, com cuidado, não tremer muito a mão aí Eu vou mostrar pra vocês hoje Tá, que eu sei que tem muita gente que sabe Mas esse material agora eu vou desengomar ele, ó Vou ensinar pra vocês agora como se desengoma E o ouro é pesado, ele vai pro fundo, ó Vou desengomar o material aqui agora Ó Desengomei o material Agora, ó Eu alvo uma pesada com a bateia, gente Você sempre gira ela No sentido que a água entre por um lado E sai pelo outro E como a água tá vindo por cima Então eu vou deixando a água entrar Pela parte de baixo E sair pela parte de cima Ó Ó Abre o material Pesada com o fundo Desengoma Ó Uma técnica que eu sempre falo Abre o material Ó Abre o material Pesada com o fundo Dá uma batidinha E continua o batreamento Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já comecei a ver aqui alguma coisa de material pesado. Olha só. Já não. Vou mostrar para vocês. Já comecei a ver um pouquinho de material precioso ali. Um pouco da área fela. E para ver que o ouro vai aparecer no meio. E aí eu vou juntar com aquele outro lá que a gente pegou. E aí, gente. Dá para ver o metal? Olha. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Falaram no canal que isso daqui era ouro de tolo. A famosa pirita. Pirita amassa. Esse material é maleável. Olha. Ele amassa. Pirita quebra. O ouro no seu estado natural é maleável. É por isso que eu consigo dobrar ele aqui, olha. E amassar ele. Porque ele é maleável. E ao mesmo tempo, ele é pesado. É isso aí mesmo. Eu falei. Eu falei que teve tempo. Tem algumas pessoas no canal aí. Que falaram que o nosso canal estava mostrando pirita. E a garimpe do Brasil ela faz e ela mostra. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha. Você vê que a areia mexe. Estão vendo que o material pesado ficou todo lá? O ouro é pesado. Ele é quase 10, 20 vezes mais pesado do que a areia. Vou continuar. Vou limpar mais um pouquinho. Vou limpar mais um pouquinho. O senhor. 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 Deixe seu like Açoe o sininho Porque aqui a gente mostra de verdade Gente Essa é a riqueza do nosso país Eu estou aqui, seus detalhes, desculpa Porque a gente fica meio chateado Porque a gente dá um duro danado para lutar Para poder mostrar para vocês Um pouco do nosso trabalho E tem alguns youtubers aí que infelizmente Eles não respeitam o trabalho da gente Tingam a gente Falam, criticam, falam Mas é normal que critique, a crítica construtiva Ela faz a gente crescer Mas a gente vê uns youtubers que querem ver o canal cair Que querem ver o conteúdo parar E querem ver a gente parar de mostrar O nosso conteúdo E nós estamos aqui para isso Para mostrar para vocês o nosso conteúdo Mostrar para vocês o que a gente consegue Olha lá, escondeu no meio da areia negra Aqui, ó A areia sai O gold fica Nós estamos aqui para mostrar para vocês O nosso conteúdo Com sinceridade Com veracidade Então se inscreva no canal Açoe o sininho Deixe seu like A gente vai estar fazendo coisa maravilhosa para vocês Eu não vou terminar de limpar aqui agora Porque aqui no peão Tem muito ourinho pequenininho Quero mostrar para vocês aqui Nós pegamos uma partezinha A gente tem pegado muito ourinho pequenininho assim também Não é só pepita A gente pega um material menorzinho Ó Um ourinho bem pequeno Igual aqui no finalzinho Está vendo, gente? Tem pegado um ourinho pequeno assim também E esse materialzinho pequenininho assim, ó A gente dá muito mole Ele vai embora Não é igual a pepita Então na hora de bater Então esse material a gente vai juntar a gente com o outro lá E vamos limpar melhor isso Depois de casa eu vou mostrar para vocês Toda vez que você for limpar e se eu limpar, gente Você misturou Jogou o material puro e bateu Abre o material Começa a olhar daqui Ó Olha aqui eu já não posso limpar Porque eu vi um material aqui Um ourinho aqui bem pequeno Mas eu vi Então esse material aqui eu vou levar para casa Vou limpar com calma Vou limpar junto com o outrozinho Vou limpar e deixar para ele em calma Com calma em casa Para eu não poder perder nada Está aí o materialzinho Misturar junto com o outro lá Pode cair para lá Olha aqui o outro lado de cima Ó O ourinho está aqui E é isso aí gente Aqui está nosso ourinho Nosso gold É o que a gente tinha para mostrar para vocês hoje Vai terminar de limpar ele melhor em casa Para não perder nenhum material Mas é isso aí Respeito aos nossos inscritos Veracidade e verdade sempre Trabalho com confiança e honestidade Garimpos Brasil Um abração aí galera Um abração aí O ourinho Galinha Garimpos Brasil Estamos aqui Chegamos aqui já Já escurecendo Desculpa a resolução da câmera aí Mas vou mostrar para vocês aqui Se eu desligar o flash Está vendo Está bem escuro já Mas vamos deixar aqui Mostrar para vocês Então está aqui Os nossos dez dias de trabalho Trabalho de três pessoas aí Trabalhando dez dias Vamos saber o que que deu isso aí Essa enrolação Vamos lá A gente vai saber aqui também Junto com vocês Porque a gente não pesou antes Então a gente vai saber aqui Juntinho com vocês Vamos lá Ver quanto que deu Esses dez dias aí Está trabalhando aqui Eu O Vanço O senhor Ademir Que foi quem trouxe a gente para cá Então são três dias de trabalho aqui gente Ó Vamos lá Vamos saber agora Ela deu Oitenta e oito Oitenta e oito gramas Oitenta e oito gramas Isso aí vai dar aproximadamente Oitenta e oito a cento e quarenta Que a gente está vendendo aqui Vai dar mais ou menos uns doze mil Uns doze mil reais mais ou menos É Dividido por três Dividido por doze Sobe um Vai dar uns Quatro mil Quatro mil Quatro mil e vinte Por aí mais ou menos É Para cada um dentro dos dez dias Quatro mil Quatro mil e vinte Mais ou menos uns Quatrocentos e Quatrocentos e vinte Quatrocentos e trinta reais Por dia Por pessoa Então Está aí Está aí o resultado Para a gente E tem compensado bastante A gente trabalhar aqui Tem valido muito a pena E está aí Oitenta e oito gramas Aproximadamente aí Uns doze mil Doze mil e duzentos reais Mais ou menos Isso aí galera Garimpa o Brasil Resultado bacana Para a gente aí E está aí Um abração para vocês Se inscreva no canal Deixe seu like A gente já está fazendo Coisa bacaníssima Para vocês aí Parece que agora Deu uma caidinha aqui Oitenta e sete Oitenta e oito Estão centralizar ali também Porque essa balancinha Ela não é muito boa Para miligrama não Mas é isso aí gente Um abração para vocês Garimpa o Brasil Se inscreva no canal Acione o sininho Deixe seu like A gente vai estar trazendo Material super top Um abração para vocês